Olá pessoal, segue mais uma edição do Educar em Casa, disciplina ciência, segundo ano, professora Bárbara Pinto. Roteiro, prevenção de doenças e acidentes. Vamos identificar alguns tipos de doenças, né? E como evitar alguns acidentes também. Animais que transmitem doenças aos seres humanos, ou seja, a nós, e alguns animais peçonhentos. Prevenção de doenças e acidentes. Claro, né? Algumas vezes nós ficamos doente, né? Quem é que nunca ficou doente na vida? As pessoas ficam doentes ao longo da vida. Algumas doenças, elas podem ser tratadas e também curadas. Outras são graves. Mesmo sendo tratadas, elas não têm cura. Certas doenças, elas podem ser desenvolvidas no período também da gestação e com isso o feto, ou seja, a criança, ela também corre o risco de sofrer alguma doença lá dentro do útero. Muitas pessoas nascem com doenças hereditárias. Vamos ver como é que é isso? As doenças hereditárias mais comuns são aquelas doenças que passam de pai para filho, ou seja, vivem ali naquele contexto da família, né? Algumas delas são diabetes, hipertensão, obesidade, alergia. De repente você pode ter alergia à poeira, algum tipo de alimento. E hemofilia, que é uma doença ligada ao cromossomo que favorece algumas hemorragias. As doenças cromossômicas são aquelas que ocorrem alteração no número ou na estrutura dos cromossomos. E algumas dessas, uma bem conhecida é a síndrome de Dow, entre outras aí demonstradas. As vacinas, prevenindo doenças. As vacinas, elas protegem algumas doenças causadas por seres chamados vírus e também bactérias. E é por isso que elas são obrigatórias. Elas evitam doenças como a tuberculose, como a coqueluche, como a paralisa infantil, tétano, sarampo, rubeula e hepatite. E essas vacinas, elas também podem estar servindo tanto para criança e adultos também ter outros tipos de vacina. Aqui é um exemplo de algum quadro, de um quadro de vacina, né? Onde tem alguns tipos de vacina, como rotavírus, como a influenza, como a gripe, com sarampo, rubeula e aonde são encontradas. Geralmente, as vacinas, elas são tomadas em postos públicos de vacinação e algumas em laboratórios também. Higiene e alimentação adequada, dois pontos importantíssimos, ó. Protege o ser humano de doenças. Então, vai uma dica aí. Uma alimentação saudável e equilibrada. Harmoniza o seu corpo, harmoniza a sua mente, ó. E o higiene, cuida também, porque o que que acontece? Vai estar te ajudando a estar se tornando um ser humano saudável. E para evitar acidentes, nós devemos tomar vários cuidados. Seja ele em casa, na rua ou até mesmo ao andar de carro. Veja alguns cuidados, ó. Não mexa em panela no fogo. Você criança, ó, nada de ficar mexendo em panela, sem o adulto por perto ou até mesmo próximo ao fogo, tá? Atrevesse a rua somente no sinal verde para o pedestre, tá? Não tome remédio sem prescrição médica. E além disso, além de não tomar sem a prescrição, observar quando for tomar. Há validade, tá? Não colocar em qualquer ambiente, porque pode também causar umidade e também promover uma alteração nesse medicamento. Não mexa em tomadas ou em fios elétricos. Não solte pipas perto de fios elétricos, que também você pode correr o risco de repente tomar um choque ou qualquer uma outra situação mais agravante possa estar acontecendo. Não ponha na boca plantas que você não sabe se pode estar fazendo mal. Porque como nós já vimos também anteriormente em algumas aulas, tem algumas plantas que são perigosas e podem o quê? Causar até a morte. Não acaricie cães e gatos que você não conhece, pois eles podem estar de repente tendo alguma reação e você sofrer de repente algum acidente. Então, ó, evitar acidente. Procura sempre evitar. Criança deve sentar sempre no banco de trás do carro e usar sempre o cinto de segurança. Aqui também tem algumas situações que você pode estar observando por meio dessas imagens, que tem alguns acidentes previsíveis. Por exemplo, tá descendo a escada, tem ali um brinquedo. Esse brinquedo você pode simplesmente pisar, escorregar, cair e aí quem sabe, ó, ter algum dano bem maior, né? Algumas ferramentas, olha ali a pipa em uma casa caindo, pode estar trazendo também algum acidente para ambas as partes, tá? Alguns animais que transmitem doenças. Animais que vivem em esgoto e no lixo, como rato, barata, mosca, eles são os principais transmissores, ó, de doenças ao ser humano, se forem contaminados por micróbios. Então, ó, os micróbios e as bactérias, eles estão em todo o ambiente no qual nós nos encontramos, tá? E eles ficam, ó, eles são em bastante quantidade e ficam bem ao ar. Pode ser trazido pelo vento e tá ali, ó, naquele ambiente no qual você está inserido. O rato pode transmitir a leptospirose, que contamina pela urina. O indivíduo, ele pode ter sebre, aqui são alguns sintomas, mal-estar, olhos vermelhos, hemorragias, complicações renais e até outros sintomas. E se não for tratado, pode também causar a morte ou então provocar uma paralisia, tá? A exposição de contato com água de poço, enchentes e esgoto deixa o indivíduo mais propício a essa doença leptospirose. O tratamento, geralmente, são com antibióticos. Ah, mas você pensa que a barata, ela também não produz nenhuma doença? Ela produz, sim, ó, pois ela produz secreções. E as principais doenças, elas podem ser confundidas como uma virose, uma virose rotineira de alguma cidade, de algum lugar. E pode causar também a febre, tifoide, diarreia e outras doenças. As moscas, elas também são bem famosas, principalmente na cozinha, né? Elas podem transmitir doenças porque em contato com os materiais em decomposição, como as fezes e sujeiras, elas transportam bactérias capazes de causar doenças como a disinteria, como algumas micoses, cólera e outras doenças. Então, como você pode estar observando aqui, ela está bem aqui, próximo ao alimento que já está em decomposição, ó, e já tem aqui algumas bactérias. E aí, simplesmente, ela pousa naquela maçãzinha que você, ó, não cuidou da higiene, de repente você está lá vendo aquela maçã, vou comer a maçã, pego, sem higienizar, lavá-la de forma adequada. Aí, ó, a mosca que pousou por lá pode estar lhe trazendo algum tipo de doença. Como você pode estar observando também, ali é uma micose causada por alguma bactéria, por algum vírus, que o quê? Que a mosca depositou ali na sua pele. Então, muito cuidado com a higiene pessoal, muito cuidado com a higiene também dos alimentos que você consome. Alguns cuidados simples para evitar que as moscas domésticas e, consequentemente, as doenças que transmitem são. Então, vamos lá, algumas dicas. Não deixe acumular o lixo mais de quatro dias dentro de casa. Fez ali, ó, o que tinha que fazer na casa num dia, coloca o lixo num devido lugar. Certamente, na sua casa ou no seu prédio tem algum lugar que possa ser recolhido esse lixo para que não possa estar acumulando bactérias ali também. E o famoso chorume. Lavar o fundo do recipiente, onde é colocado o lixo, com água sanitária, uma vez por semana. Então, o que acontece? É que é muito comum na cozinha de casa. Aonde tem ali as pessoas próximas para poder fazer a comida, e coloca ali sempre um restinho de alguma coisa ou de algum prato que sobrou. E aí você, para terminar de lavar os pratos, coloca aquele lixo ali próximo e aí, ó, pega aquele lixo, coloca no lugar adequado e deixa aquilo ali, aquele vaso, aquele balde com um pouco de água sanitária para poder, o quê? Está eliminando toda e qualquer bactéria possível que possa estar aparecendo. Utilizar um prato ou um outro utensílio para tampar a comida, evitando deixá-la exposta. Então, fez a comida, ó, coloca uma tampa, coloca o prato. Ah, os pães, deixa um paninho de prato ou um pano mais suave, enfim, não deixa alimento descoberto para não correr risco de bactérias estarem ali, rodeando a alimentação na qual você vai consumir. Evitar comer comida que esteja em contato direto com moscas, ó, principalmente as frutas. Muito cuidado. Lavou, na hora que for comer, que for ingerir, lava novamente ou então descasca, deixa descascada e coloca em um ambiente fechado, um recipiente fechado de vidro ou de plástico. Colocar redes contra moscas e mosquitos na janela é uma excelente dica para evitar, né, que alguns doenças possam se proliferar na sua casa. Usar uma rede de mosquiteiro para dormir, especialmente no caso de bebês, para que ele fique bem protegido. Porque, como se sabe, bebê também não pode estar utilizando o repelente, tá? Crianças pequenas, recém-nascidas, não podem estar utilizando. Elas precisam estar bem protegidas contra os mosquitos. Animais peçonhentos. Dá até um certo terror de ver aquilo ali, ele já todo armado, aquele escorpião, né? Então vamos conhecer um pouco mais desses animais peçonhentos. Certos animais como escorpião, algumas cobras e aranhas, elas são o quê? Peçonhentos. Isto é, capazes de injetar, ou seja, injeta um veneno em você, ser humano, e pode causar até a morte. Quando eles se sentem ameaçados, os animais reagem de diversas formas. Primeiro, eles tentam escapar, depois eles ameaçam e só atacam se não houver uma outra alternativa. E esses peçonhentos, eles fazem o quê? Eles injetam o veneno que eles têm e pode causar até a morte. Os animais peçonhentos, eles ficam justamente para matar e comem para se defender. Então, ó, quando se deparar com um escorpião, não tente brincar com ele, porque ele pode de repente, você pode ser uma presa para ele. Não tente querer ver uma cobra tão de perto ou brincar com ela. Muito cuidado. E algumas aranhas também, que parecem até ser nocivas, outras são bem perigosas. Complete as frases abaixo com as palavras em destaque. Então, aqui eu tenho uma palavra, engasgar, sufocar, intoxicação e choques. Crianças e bebês costumam colocar o dedo na tomada e assim corre o risco de tomar choques. Muito bem. Então, papai, você responsável, ó, como já sabe que isso é um risco que pode provocar um acidente, o ideal é que coloque alguns, tem alguns materiais vendidos em lojas de material de construção que servem para você estar tapando aquele lugar onde entra o encaixe da tomada e você usa ali para que evite justamente esses possíveis choques aonde a sua criança pode ter a curiosidade de simplesmente querer colocar o dedinho ali. Ó, letra B. Pilhas e brinquedos pequenos podem, isso mesmo, ó, engasgar a criança. Então, a criança está ali brincando com um objeto pequeno, de repente é um magude, de repente é um lápis, um giz de cera pequeno e ele pode estar ingerindo sem querer porque, de repente, não sabe a gravidade que se tem em materiais tão pequenos e tão minúsculos e, de repente, por uma questão de brincadeira pode estar engasgando e provocar um acidente e acredito que não seja essa a intenção de vocês, adultos. Então, ao comprar um brinquedo, veja sempre nas caixas para que idade aquele brinquedo pode ser... Para que... Até que idade aquele brinquedo pode ser utilizado? Letra C. Cordão de chupeta ou enfeite no pescoço de bebê. Isso aqui é muito comum, hein? Que tenha... Tem muitas mães aqui que gostam de enfeitar, principalmente as meninas que são as bonecas, né? Andam cheios de enfeites. Pode fazer o que com o bebê? Olha, muito bem. Pode estar sufocando a criança. Então, muito cuidado com aquilo... Com o excesso de tantas coisas para que a criança, ela possa estar se sentindo à vontade. Muito cuidado também com as pulseiras utilizadas, certo? Que ficam forçando a circulação. Letra D. Perfumes, cosméticos, produtos de limpeza, higiene ou medicamentos expostos podem causar o quê? Hum... Muito bem. Isso mesmo. Intoxicação na criança. Lógico, né? Os perfumes geralmente vêm em vasos, assim, bem bonitos. Então, a criança pode ficar curiosa e pode estar querendo ingerir aquilo ali e causar um dano bem maior, né? Ver as mães utilizando alguns produtos cosméticos, aqueles produtos de limpeza, que eles são bem cheirosos, né? Com um cheirozinho bem gostoso. Então, olha, isso pode estar sendo um risco para aquela criança que é bem curiosa e de repente ela pode estar ingerindo. Então, muito cuidado e muita atenção para você responsável. Não venha estar tendo nenhum acidente na sua casa, né? E ainda mais provocado por um descuido que você, como adulto, pode estar provocando. Número 2. Marque um X nos animais abaixo que transmitem doenças. Preste atenção que tem alguns que não parecem nem ser nocivos, mas de repente pode estar causando alguma coisa aí na saúde de nós seres humanos. Mas você, eu sei que você identificou aí aqueles que transmitem doenças. Vamos lá? Muito bem. Então, ó. A barata, ela produz alguma secreção e essa secreção, ela pode estar o quê? Causando danos a nós seres humanos e prejudicando a nossa saúde. A mosca e também o rato, que também pode estar causando o quê? A leptospirose. Então, aqui, olha, você vai estar escrevendo o número 3. Escreva como evitar acidentes com animais seçonhentos em áreas rurais. Mas, de repente, também pode ser o caso na zona urbana também. Na cidade, isso aqui pode estar acontecendo. Porque os animais, eles também podem estar tanto na zona rural quanto na zona urbana. E é bom você também estar prestando atenção nesses tipos de animais e também nesses tipos de situação. Então, aqui, ó. Será que essa pessoa aqui, ela está agindo correto? Como é que eu posso estar evitando o segundo quadro, o terceiro, o quarto e o quinto? Vamos conferir agora? Isso mesmo, ó. Então, o primeiro, para evitar acidentes de animais seçonhentos, usar calçados e luvas nas atividades de campo. E ele está, o quê, ó? Usando sapatos fechados e também com luvas. O segundo, afastar a cama das paredes. Porque ali pode ter alguns animais e eles podem estar entrando entre os lençóis e travesseiros. Ficarem ali escondidos. E ainda que, antes de dormir, é interessante de que você possa sacudir bem os lençóis e os travesseiros para ver se não tem nenhum tipo de animal ali por perto. Nesse outro quadro, é tampar os buracos nas paredes, nas portas, no chão e no teto. Então, ó, embaixo da porta tem aqui, ó, uma travazinha com emborrachado. Então, para evitar realmente que algum animal, principalmente esses peçonhentos, possam adentrar dentro de casa. E aqui é interessante também que possa estar se examinando as roupas, lençóis, toalhas e sapatos antes de usar. Toda vez que usar um sapato, que for pegar um tênis, ó, sacode direitinho para ver realmente se não tem algum bicho, para não causar doença a você, tá? E o próximo, isso mesmo, limpar sempre atrás dos móveis, ó. Tira os quadros do lugar, arrasta a cama, arrasta o sofá, limpa tudo bem direitinho para evitar alguns acidentes e doenças com esses animais peçonhentos. Conclusão. As pessoas, elas ficam doentes ao longo da vida, né? Algumas doenças, elas podem ser tratadas e também curadas. Tipo, você tem uma gripe, você tá ali, é tratado e é curado. Pronto. Outras são graves e mesmo sendo tratadas, não tem cura. É o caso da diabetes, da hipertensão, que você vai ter um tratamento contínuo. Certas doenças podem ser desenvolvidas pelo período do quê? Da gestação, tá? Muitas pessoas nascem com doenças hereditárias que passam, ou justamente de pai para filho, que, ó, acontece aqui também no período já da gestação, aonde ali está sendo gerado todas as células para aquela criança e, posteriormente, ela vai ter aquela doença. Então, se acaso a sua mãe ou o seu pai tem um diabetes, essa doença, ela vai estar percorrendo entre os demais membros da família. E cromossômicas também. As vacinas, elas protegem de doenças causadas por seres muito pequenos. Quais são eles? Os chamados vírus e também bactérias. É por isso que elas são obrigatórias. E, de repente, alguns canais de comunicação podem estar fazendo o chamamento para a população para determinadas doenças que, antigamente, não existiam, sim. Aí, tá? Não, para. Para que o pensamento aqui fugiu. Animais que vivem em esgoto e no lixo, como rato, barata e mosca, eles transmitem doenças ao ser humano se forem contaminados por micróbrios. Certos animais, como escorpião, algumas cobras e aranhas, elas são peçonhentas. Por quê? Elas injetam veneno e pode o quê? Causar a morte. Então, cuidado. Referência bibliográfica. Hoje foi utilizada a coleção Eu Gosto Mais, da editora Ibeb. Por hoje é só. Ficamos por aqui e até breve.